Gente, estou de novo aqui com o Saru, o Everdrive, né? De Saturn, de C.H. Saturn, estou com ele aqui, ó Vocês estão vendo rodar aí o OutRun Tem novidades aí na parada Uma delas, gente, é isso aqui, ó, vocês não vão acreditar Olha que louco, velho Vazou umas imagens aí dos desenvolvedores Dos códigos aí, dos programas do Saru E, gente, olha aí, ó, o SNES 9X Olha aí, ó, Saturn Então, em breve, provavelmente, né? Teremos um emulador de Super Nintendo no Saru Eu sempre falei isso aí pra vocês O Saru, gente, é FPGA Super poderoso Então, cara, pra ele rodar Super Nintendo, né? O Geo, o Mega Drive, C.H.C.D., PC Engine, Nintendinho É um pulo, velho É um pulo porque isso é FPGA São portas programáveis, cara Ele é um chip de portas lógicas, cara Sacou? Então a gente vai poder ter aí o Super Nintendo rodando aí dentro A gente vai poder ter um monte de coisa rodando Sensacional Então vazaram essas imagens aí Olha, gente SNES 9X Fast.bin E o SNES 9X, olha lá Underline Saturn, cara Vazaram essas imagens Então em breve É isso aí Agora mete o pau aí no Saru, galera Eu não sei porquê Tem um monte de gente que tem Sei lá, cara Alguma coisa com o Saru E fica falando Pô, Saru é uma porcaria Isso é lixo Aí, ó Vocês vão ver quando isso aqui estiver bombando Eu sempre falei isso Lembrando que vai ter aí, ó Na descrição do vídeo O vendedor lá Pra vocês comprarem duas vezes na China O que muita gente não entendeu Então eu vou explicar pra você que não entendeu essa compra em duas vezes Cara, eu acho que já tá explícito Mas enfim, muita gente não entendeu Gente, produto acima de 50 dólares Você paga 92% de imposto Então um produto que custa Tipo o Saru, custa 500 e poucos reais Ele vai pra mil Mil pila, 900 e poucos reais Então o vendedor dividindo em duas vezes Como se fosse duas compras abaixo de 50 dólares Você só vai pagar 17% Entendeu agora? Então ele dividiu como se você estivesse comprando dois itens BR1 e BR2 Então você vai, compra um, finaliza Depois compra outro, finaliza E ele vai te enviar um item Que é o Saru Aí ele recebeu duas vezes de 250 Então vai pra ele e somou 500 lá Entendeu? É simples Só que ele envia um produto só pra receita E você já tá pagando imposto lá Então você não vai pagar imposto aqui É simples assim Beleza? Então aproveite e pegue o seu Saru Que a gente não sabe até quando Vai essa mamata Né? E a outra novidade É que temos uma atualização Para o Saru Saru é pra Jaku Que Melhora o menu Dessa vez não teve correção De Jogos É só um menu mais bonitinho Mas aguardem que vai ter novidade Estão trabalhando até em emulador Sinistro O bagulho tá sinistro Então vamos lá Eu vou pegar aqui Vou pegar o cartão Vou desligar Desliguei Ó Vou tirar o cartãozinho Aqui gente Cartãozinho Lexar Olha aí Tão vendo? Vou botar aqui Pra ler no computador Vamos lá Para de trabalho Olha aí gente A área de trabalho Isso é o que tá Dentro do Saru Atualização gente Aí pra melhorar o menu Vai tá na página Do canal Madro Gamers No Facebook É só pegar lá Como vocês já sabem Eu não deixo nada Né? Então vamos lá A gente vai aqui na pasta Saru Ó Tem um SS Firme.bin Vamos substituir Vamos substituir Vocês estão vendo aí Né? Ó Substituir o SS Firme.bin Esse aqui é meu cartão E aqui tá no computador E a gente vai colocar Esse aqui também M C U App.bin O Saru CFG, pelo visto, não foi alterado Eu não vou passar por cima não, que o meu já está todo mexido Para rodar o bug, rodar um monte de jogo Então eu não vou mexer no TXT Eu acho que é só isso Acho que é só isso E parece que agora está rodando Com essa alteração Parece que pode rodar em formato ISO também Pelo que eu vi, parece que está rodando em formato ISO Eu nem vou testar, porque o cuibin já é o suficiente Ó gente, removi aqui Vamos ver se vai melhorar agora o menu Agora vocês veem eu colocando o cartão Olha aí gente Coloquei o cartão Vamos ligar E não precisa atualizar Clicar em atualizar nem nada Estou usando o Retroescaler 2X Está aqui Está vendo aqui Retroescaler 2X Olha aí que legal gente Que bacana Bem mais bonito né Vou até botar para o lado de cá Bem mais bonito Olha aí Agora sim Português Bonitinho Sobre Olha aí que legal E gente Imagina quando rodar Super Nintendo Não, não Gente Sensacional Olha aí Muito mais bonito né Estava feio demais Aquilo Muito simples Agora está Supimpa Olha aí gente Vamos jogar um Shinobi Então o jogo que eu joguei muito pouco no Saturn foi o Shinobi Cara E é um jogaço É um jogo legal Eu acho o Shinobi muito bacana Ele mistura gráficos digitalizados com gráfico normal né Muito louco Olha, dá para cortar as árvores Esses jogos A manha dele é você não ser afobado Você sair andando Correndo Meu irmão E aí galera Você escuta o Shinobi Olha o jogaço Cara Muito maneiro Pô, vacila Quando saem os emuladores aí Eu quero ver o pessoal do Feiri E começar a continuar falando mal do Saru Porque eu acho engraçado isso Até agora Os caras ficarem falando mal De um De um objeto né Cara Parada bizarra É isso aí galera Os arquivos vão estar lá na página do canal MadroGamers No Facebook E em breve novidades Beijo do gordo Tchau 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 Tchau